E a Netflix realmente vem acordando, cada semana entram vários filmes novos no catálogo e eu vou falar alguns pra vocês aqui hoje, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ, é com muito prazer que eu venho trazer várias novidades da Netflix, fiquem espertos até o final do vídeo porque o vídeo está muito bom mas antes de mais nada, manda um like no começo do vídeo agora é muito importante que você deixe o seu like, também se inscrevam nesse canal e sigam-nos no Instagram, o link está na descrição, tá bom? Ah pessoal, antes de continuar esse vídeo, eu preciso fazer uma pergunta pra você muito séria, o que é bom pra acompanhar um bom filme numa noite de sábado ou na semana? É claro que é uma pipoca, e nós temos aqui o patrocinador desse vídeo que é a Big Pop, pessoal, essa pipoca aqui, não é à toa que eu falo todo mês essa pipoca ela tem um sabor muito bom, que parece pipoca realmente pipoca de cinema e o preparo é super fácil, nessa caixinha vem de 3 a 4 recipientes tem diversos sabores e outros produtos também, tá bom? Vem 4 recipientes como esse, que é só você colocar na panela tem tudo misturadinho já pra você não precisar ter trabalho nenhum e você não acredita na quantidade de pipoca que dá cada recipiente desse aqui, é uma pipoca que tem um gosto maravilhoso faça o seu pedido aqui no link, eu vou deixar na descrição, tá bom? A Big Pop! Bom, então vamos lá pra lista o número 1 se chama Milênio, A Garota na Teia de Aranha é um filme que não é a continuação do Milênio, Os Homens que Amavam as Mulheres lá que tem o Daniel Craig, né? Mas ele tem ali mais ou menos uma, ele é muito parecido é pra no mesmo universo, digamos assim porque nós temos a mesma personagem trabalhando ali mas não é a continuação, como eu disse e pessoal, é um filme que ele não chega aos pés desse daí que eu falei, eu Milênio, Os Homens que Amavam as Mulheres mas é um filme muito bom, eu gostei demais foi a primeira vez que eu vi, é um filme do ano de 2018 é um filme que conta a história de uma moça que ela é uma espécie de justiceira principalmente pra fazer justiça para as mulheres que tem maus tratos dos maridos, entre outras coisas vocês vão entender qual que é a história dela ali logo no começo do filme. E o filme é muito legal as cenas de ação são muito boas mas logo, esse plot que eu falei, ele vai mudar, ele vai virar uma coisa meio de espionagem porque ela vai ter que defender uma espécie de um sistema que dá acesso a uma arma nuclear e aí entra russo no meio, entra americano no meio em torno disso, dessa trama e é um filme frenético em alguns momentos é um filme que ele não tem tanta alma quanto o outro eu achei mas é um filme muito bom, com muita ação eu fiquei pirado nesse filme eu particularmente gostei demais mas não chega aos pés do outro então se você quer conferir um filme que tem espionagem que tem um protagonismo feminino muito forte a mulher briga pra caramba luta demais não deixa barato meu, você tem que assistir se você gosta desse tipo de temática assistam Milênio, A Garota na Teia de Aranha de 2018 que é muito bom pelo menos eu achei, tá bom? Número 2 se chama Mãos Talentosas A História de Ben Carson é uma história real é um filme que também acabou de voltar pra Netflix é um dos filmes mais lindos que eu já vi porque conta a história desse médico negro que é interpretado pelo Cuba Jr que ele teve muita dificuldade inclusive quando ele estudava com preconceito e tudo mais só que ele se tornou um dos médicos mais revolucionários e isso é uma história real o que acontece é que logo no início do filme você percebe que ele se depara com uma situação ele pega um caso muito complicado talvez o mais complicado da vida dele que é dos gêmeos aqueles gêmeos que eles nascem com os crânios juntos e ele quer fazer a cirurgia pra separá-los só que podem morrer os dois ou um deles pode morrer é uma das cirurgias mais complexas que existe de fazer até hoje pessoal e esse cara pega isso e com muita fé muita esperança ele é muito religioso inclusive o filme não é um filme sobre religião mas ele é um homem muito religioso e é um filme que ensina muito sobre acreditar nas coisas é um filme muito inspirador é um filme lindíssimo pessoal mãos talentosas o Cuba Jr. está sensacional nesse filme você vai ver os flashbacks da história dele o que aconteceu com ele enfim quando ele estudava as coisas que realmente ele passou muito triste com preconceito até se tornar desses médicos dos mais revolucionários da história e é uma história real espero que vocês gostem muito é um filme do ano de 2009 número 3 também é um filme que acabou de voltar pra Netflix já indiquei esse filme se chama Noites Sem Fim que tem o Lianice e é um filme frenético de ação o Lianice era um cara ali aposentado já do que ele fazia tipo um mercenário vocês vão entender que ele trabalhava com outro cara e ele acaba se deparando com uma situação que o filho dele entra numa furada com os caras ali e o filho dele acaba se metendo nisso mesmo sem querer e aí pra defender o filho dele ele acaba voltando a ativa e é um filme que tem muita ação é um filme muito bom e é um filme que tem um final muito corajoso se você assistir você vai entender o que eu estou falando é um filme que a primeira vez que eu assisti me impactou positivamente porque eu gostei demais especialmente do final pessoal assistam Noites Sem Fim que vocês vão adorar um filme do ano de 2015 vale a pena demais e acabou de botar pro catálogo da Netflix antes de continuar nós deixamos as listas de todos os filmes no final então se você quer a lista com o nome original data bonitinho vai lá e printa a lista e fiquem espertos porque a Netflix tá com uma mania de deixar os nomes originais nas capas então quando você procura em português vê os nomes originais e você pode pensar que não é o mesmo filme mas fiquem ligados nos nomes originais que a gente deixa aqui nos cardzinhos e no final do vídeo também tá bom? o número 4 é um filme que se chama em silêncio é um filme com um tema muito sensível é um filme do ano de 2011 coreano não tem dublado mas se você consegue ler e se você quer assistir esse filme eu vou te falar sobre o que se passa assista porque o filme é sensacional tem mais de nota 8 no IMDB acho que é o melhor da lista talvez e pessoal é um filme que me impactou muito porque é uma história real contando sobre uma escola na Coreia para pessoas para crianças com deficiência auditiva pessoas crianças que não ouvem e ali vai um professor trabalhar nessa escola ele começa a deparar com uma situação muito complicada ele começa a perceber que algumas crianças elas apanham dos professores e existem outros tipos de coisas que acontecem muito estranhos ali ele começa a se deparar só que ele precisa da grana ao primeiro a princípio ele não fala nada porque ele precisa da grana precisa trabalhar mas depois ele se depara com uma situação tão pesada que ele acaba indo contra tudo aquilo acaba comprando uma briga e acaba virando meio que um filme de tribunal é uma história real pessoal um filme com uma história amarga com uma história muito triste tá bom só que é um filme maço uma triste realidade que na minha opinião as pessoas precisam conhecer é muito importante a gente é que nem assistir um filme de guerra é triste mas é importante ter esse tipo de conhecimento tá bom então se você quer um filme com um tema sensível se você não tem problema com isso assista agora se você tem é melhor não assistir tá bom mas de toda forma é um filmaço que acabou de entrar na Netflix o número 5 se chama O Vingador é um filme do ano de 2003 esse filme é muito bom eu gostei desse filme acho um filmaço e como diz o próprio nome é um filme de vingança beleza ele trabalha numa equipe ali da polícia que eles são especializados em desmantelar os cartéis de drogas e tudo mais até que eles acabam mexendo com o figurão das drogas e acaba andando muito errado por uns caras ali o que acontece é que uma pessoa muito próxima dele acaba morrendo ele vai em busca de vingança pronto o plot é super simples mas o filme é muito legal pessoal a parte dramática do filme a parte da vingança a parte dele buscando o que ele quer na verdade é um filmaço eu gosto muito desse filme é um filme de ação barra drama muito bom que acabou também de chegar na Netflix e logo quando chegou eu já reassisti e lembrei que realmente o filme é muito bom pessoal vale muito a pena tá bom o número 5 se chama Gremlins é um filme do ano de 1984 um clássico do Spielberg pô filme antigo que já passou nesse vídeo não tem problema pessoal que eu sempre falo um filme antigo pode ser um filme novo pra alguém assistir inclusive de repente você pode apresentar pra alguém é um filmaço de melhor qualidade que mistura ficção com um terror na minha opinião às vezes um pouquinho de comédia que conta a história de criaturas muito fofinhas que existem três regras pra você que você não pode cometer ali com eles é molhar é não dar alimentos depois da meia noite e não expô-los à luz se isso acontecer dá ruim tá bom aquelas criaturas fofinhas elas acabam virando em monstros terríveis que acabam fazendo muito mal para as pessoas então é um filme muito legal os efeitos pra época já eram muito inovadores Spielberg sempre mandando muito bem os efeitos especiais desde sempre né pessoal é um filme que tem mais de nota 7 no MDB mais de 90% de aceitação que se você não assistiu vale a pena conhecer esse clássico do cinema agora os gremlins assistam que vocês vão gostar demais o número 1 pra mim é o melhor e ponto final tá bom gosto demais desse filme e o sétimo e último da lista é Uma Prova de Amor é um filme do ano de 2009 que tem a Cameron Diaz mandando super bem nesse papel ela faz o papel de uma mãe de três crianças três pré-adolescentes digamos assim né e o que acontece na história é que uma menina uma das filhas é a mais velha logo pequenininha a mãe já descobre que ela tem um tipo de câncer e provavelmente ela vai morrer depois de um tempo e o médico dá a ideia deles terem um outro filho pra eles usarem ali de repente até coisas do cordão umbilical pra tentar curar a criança porque os pais não são compatíveis e aí eles tem um filho uma outra menina né e essa menina cresce e ela fica sabendo de tudo aquilo que na verdade os pais eles querem que ela ajude a irmã e que ela nasceu só por conta disso só que eles amam a menina também entendeu da mesma forma na verdade só que a menina ela não concorda mais com isso e ela vai num advogado entra na justiça processando os pais e ela é criança tá e o advogado compra essa batalha não realmente você não é obrigado a fazer isso e ali vem todo o debate da história do filme que é um filme emocionante também inspirador é aquele tipo de filme que você assiste e você quer chorar o tempo todo uma coisa que eu não suporto é ver criança doente pessoal mexe muito comigo eu fico muito triste e esse filme ele tem uma mensagem muito linda sobre a vida e o legal do filme é que a narrativa é com a narração dos próprios personagens não confunda narração com narrativa são os personagens narrando as coisas tanto a mãe quanto os irmãos quanto a própria menina que está ali para fazer a doação de repente até de um rim eles estão falando e pessoal é um filme emocionante dos melhores nessa temática se você gosta assistam esse filmaço filme muito bom na Netflix gostou da lista? se gostou eu fico muito feliz pode deixar o seu like agora de novo se não gostou não tem problema vou deixar mais um filmaço aqui para você assistir esse é um filmaço assistam se você não viu vou deixar aqui no cardzinho fica com a gente um beijo no coração de todos ainda volto até a próxima é nóis a próxima